E aí, gente? Flávia Di aqui, mixologista, para mostrar para vocês esse drink mega refrescante com kiwi. Ele é cítrico, ele é doce, e leva aquele hortelã para dar aquela refrescância para a sua piscina, leva um carbonatado para poder ter aquele líquido para hidratar. Vamos à receita? Coqueteleira. Vamos fazer versão com e sem álcool. Meio kiwi para cada drink. Um gomo de limão para cada drink. Colher bailarina para medir o açúcar. Uma bailarina de açúcar. A intenção é que ele fique bem azedinho. Um gostinho de infância, que lembra aquela balinha azedinha da infância. Vamos macerar. Tentem sempre não apertar muito a casca do limão. Tentar tirar mais o sumo do meio. Sempre esse movimento, palma da mão, roda, com o seu macerador. Para esse estilo de coquetel é necessário ter um macerador de acordo, que é esse aqui de bartender. Esse plástico. Quatro, cinco folhas de hortelã. Tapinha para soltar. Vamos colocar gelo. Para esse drink, na versão alcoólica, eu sugiro vodka ou rum. Aqui a gente vai fazer com vodka, tá? E um sem álcool, claro, não vai ter vodka. Copinho dosador, ou aquele copinho clássico de cachaça, 50 ml. Na versão com álcool. Na versão sem álcool, a gente, a princípio, não coloca nada. E vocês vão saber o porquê. Bate bem. Versão alcoólica. Agora vamos à versão sem álcool. Para ter bem, para gerar líquido e misturar o açúcar. Ele vai ser passado para o copo como se tivesse uma papinha. Aqui nós temos, para finalizar, um refrigerante citros. Alcoólico. Completa. Uma leve mexida com a bailarina de baixo para cima, para misturar bem os componentes. E na versão sem álcool, apenas completa com o refrigerante citros. Nós temos aqui dois drinks idênticos, com sabor bem similar, porque a vodka é uma base neutra. E versão com e sem álcool. Para finalizar, a gente dá aquela batidinha no hortelã, para poder soltar todo aquele aroma maravilhoso no hortelã. O que a gente chama de acordar o hortelã, né? E a dica de utensílio que eu dou para esse coquetel é o copo longue, porque ele distribui muito melhor o hortelã, além da beleza que ele tem, né? Além de ser mais confortável para ficar na piscina também. E essa receita de drink você encontra disponível no receitas.com. Saúde! 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 Saúde!